Olá meus amores do Infantil 4, tudo bom? Um lindo dia pra você! Hoje, na nossa aula de natureza e sociedade, a gente já vai contar uma história e nós vamos fazer a nossa atividade do livro, nossa última atividade. Mas vamos cantar primeiro. Na rua dos bobos, número zero. Eita, casa engraçada. Hoje, a gente vai ler um livro que diz assim, um tronco no meio do caminho. Essa aqui, nós temos aqui vários animais. Se nós temos vários animais silvestres, onde vai acontecer essa história? Essa história vai acontecer na floresta. A churritinha vai ficar aqui de bandinha pra poder mostrar pra vocês. Olha só. A onça foi beber água no rio. Primeiro, a gente vai mostrar aqui, tá? A imagem pra você. A onça foi beber água no rio e viu um tronco de água caindo no meio do caminho. Sai da minha frente, tá? Sai da minha frente, tronco, disse a onça. O tronco nem se mexeu. A onça se achava muito forte. Entrou num vão, empurrão, entrou num vão e empurrou o tronco. Mas ficou preso debaixo do meio. Miou de zangada e rosnou de raio. Não adiantou nada, porque troncos nem ligam pra onças zangadas. Vejam só a dona onça. A anta foi beber água. Viu um tronco com onça embaixo, caído no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse a anta. O tronco nem se mexeu. Olha só uma anta. E a... onde está a onça? Embaixo do tronco. A anta quis mostrar a onça, que era mais forte que ela. Entrou num vão e empurrou a onça. Quem empurrou o tronco? E a anta ficou presa junto com a onça, debaixo do tronco. Olha aqui a cara das duas. Nós temos mais alguém que quis empurrar o tronco. A paga foi beber água. E viu um tronco com onça embaixo, com anta junto, caído no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse a paga. O tronco nem se mexeu. A paga ficou irritada. Entrou no vão e empurrou a anta, que empurrou a onça, que empurrou o tronco. E a paga ficou espremida ao lado da anta, junto com a onça, debaixo do tronco. Vejam. O tatu foi beber água e viu um tronco com a onça embaixo, com a anta junto, com a paga espremida ao lado, caído no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse o tatu. O tronco nem se mexeu. O tatu se meteu a salvador dos outros. Entrou no vão e empurrou a paga, que empurrou a anta, que empurrou a onça, que empurrou o tronco. E o tatu ficou entalado com uma paga, espremida ao lado da anta, junto com a onça, debaixo do tronco. Vejam só que confusão. O tatu, a anta, a onça, onde está a paga? E a paga, por aqui no meio, também, espremida. Olha só o que aconteceu. O tatu também, ó. O tatu, a onça, a anta e a paga. A cutia foi beber água e viu o tronco com a onça embaixo, com a anta junto, com a paga espremida ao lado, com o tatu entalado, caído no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse a cutia. O tronco nem se mexeu. A cutia era esperta. Entrou no vão e empurrou o tatu, que empurrou a paga, que empurrou a anta, que empurrou a onça, que empurrou o tronco. E a cutia ficou presa com o tatu, entalada com a paga, espremida ao lado da anta, junto com a onça, debaixo do tronco. Eita, que confusão. O esquilo foi beber água e viu o tronco com a onça embaixo, com a anta junto, com a paga espremida, com a paga espremida ao lado, com o tatu entalado, com a cutia presa, caída no meio do caminho. Sai da minha frente, tronco, disse o esquilo. O tronco nem se mexeu. O esquilo pensou que podia ajudar. Entrou no vão e empurrou a cutia, que empurrou o tatu, que empurrou a paga, que empurrou a anta, que empurrou a onça e empurrou o tronco. E o esquilo ficou enroscado no vão, com a cutia presa, com o tatu entalado, com a paga espremida, ao lado da anta, junto da onça, debaixo do tronco. Mas que confusão, gente. Vejam só. Então, apareceu sabe quem? Apareceu uma formiga. E viu o tronco com a onça embaixo, com a anta junto, com a paga espremida ao lado, com a tatu entalado, com a cutia presa, com o esquilo enroscado, caído no meio do caminho. A formiga não disse nada. Ela ficou em silêncio, preparou o ferrão e deu uma fenguada no esquilo. O esquilo guinchou e arrancou a cutia. A cutia sacudiu o tatu. O tatu bateu com a coraça na paga. A paga deu uma cabeçada na anta. A anta chutou a onça. A onça miou, rolosnou e empurrou o tronco. O tronco se mexeu para o canto e a onça soltou fora. A anta ficou livre. A paga se desprendeu. O tatu se desitalou. A cutia se desprendeu. E o esquilo se desenroscou. Vejam só que confusão. Só por conta de uma formiguinha. Viram como eu sou forte? Miou a onça. Salvei todo mundo. Os bichos todos trataram de sumir dali bem depressa. Só ficou a formiga. Afinal, ela era tão pequena que não tinha medo das garras ou dentes afiadas e nem ligava para as onças metidas. Deu uma risadinha e foi para o formigueiro. O tronco, ah, ele continua até hoje no meio do caminho. Vejam só. Nessa lição, nós aprendemos algo muito importante. Vocês perceberam? Que a formiguinha, na sua pequenez, ela usou a sua inteligência. Deu uma ferroada no esquilo que soltou todo mundo. Todo mundo fez força e saiu debaixo do tronco. Vocês gostaram da história? Essa história é bem legal. Então, não fique triste se você é pequenininho. Não fique triste, né? Porque tamanho não é documento para ninguém. Basta você usar a sua inteligência. Porque você é um menino e uma menina muito inteligente. Muito inteligente. E é por isso que você está finalizando o ano e está passando para o infantil 5. Onde você vai conhecer novos coleguinhas. Vai conhecer uma tia nova. Vai conhecer uma outra sala. Vai fazer outras atividades muito mais legais do que esse ano. Vai ser um ano diferente nas nossas vidas. Não é? E aí, para a gente completar, vamos lá para o nosso livrinho de Natura e Sociedade. Para a gente finalizar o nosso livro. Vamos lá? Porque quem é que lembra onde é que aconteceu toda essa história? Aonde foi? Na floresta, né gente? E o que que tinha? O que foi que aconteceu que fez toda essa confusão? Quem é que lembra? Tinha um tronco no caminho e todo mundo quis saber de tirar o tronco do caminho e acabou que ficou todo mundo preso. Mas a dona formiguinha, com a sua inteligência, salvou todo mundo. E nós sabemos que para as árvores e para todos os seres vivos, né? Eles crescerem, ficarem, é, ficar, para os seres vivos, né? Ficarem fortes. O que que acontece? O que que nós precisamos? Nós precisamos dos elementos naturais. Quais são eles? O sol, a água, o fogo, eles precisam também do solo, precisam de água, né? Que a gente já falou. Precisam do calor do sol, precisa, deixa eu ver, do ar, né? Que é o vento. Então, todos esses elementos são muito importantes para o desenvolvimento, né? Dos seres vivos. No nosso livrinho, na nossa última página, página 174, nós temos assim. Com a ajuda de um adulto, complete as palavrinhas com as letras que faltam. Aqui em cima nós temos a palavra água. Água. Agora, você vai observar a palavrinha de cima e você vai completando a palavrinha de baixo. É a mesma palavra, só que está faltando algumas letrinhas. E você vai completar até você formar a palavra água com o outro elemento luz e o outro elemento carro. Não é isso? Na outra página, na página 175, diz assim. Cada planta tem a sua utilidade. Com a ajuda de um adulto, monte o jardim, a horta e o pomar reportam as imagens dos vegetais da parte inferior dessa página. Nós temos aqui a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3. Nós temos aqui o jardim, temos a horta e temos o pomar. Aí, o que nós vamos fazer? No pomar, o que nós cultivamos lá? Frutas, não é? No jardim, o que nós cultivamos? Nós cultivamos flores. E lá na horta, o que nós cultivamos? Nós cultivamos hortaliças, né? Folhas, não é isso? Legumes, verduras, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai observar a imagem de cima, observar as imagens de baixo. Vai recortar as imagens, tá? E você vai colocar cada um no seu lugar certo. Onde tiver o lugarzinho aqui, ó, do pomar, você vai colar. Onde tiver o lugarzinho das flores, você vai colar as flores. E onde tiver o lugarzinho da hortaliça, você vai cortar, você vai colar a hortaliça lá. Tá bom? Finalizamos o nosso livro de natureza e ansiedade, tá? Uma linda semana pra você. Beijo no seu coração. E até sexta-feira. Tchau.